Jornal da Manhã. Hora de Expediente. Com Dan Stubak, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Muito bom dia pra você Dan Stubak. Muito bom dia pra você muito bom dia pra você bom dia Dan. Muito bom dia para todos que nos ouvem todos os cantos do planeta bom dia boa tarde boa noite salve salve Nova Zelândia. Hoje dia de Cole Porter. Então fale menos e toque mais. Essa coisa chamada amor na voz de ela. Muito bom dia pra você Zé Godoy. Oi Milton, bom dia, bom dia Cássia, bom dia aos ouvintes. Bom dia Zé. Bom dia pra você Teco. Oi Milton, bom dia, bom dia pra todos. O Dan cria umas armadilhas aqui, né? Cria umas armadilhas pra gente, né? Dan Stubak. Por que você traz essa música? Você bota essa música nesse ritmo, a gente tá aqui no ritmo, vai pra lá, pra cá, ombrinho pra um lado, ombrinho pro outro e tal, né? Cássia Godoy fica com os dedinhos assim ali na terra. Vocês eu não sei o que tão fazendo porque vocês não aparecem. As vésperas do dia dos namorados. É, as vésperas do dia dos namorados, mandando mensagens cifradas e tal. Bom, enfim, e aí soba pra mim virar página, né? Enfim, tem que falar, por exemplo, depois desta letra bonita que nós estávamos ouvindo na voz de Ella Fitzgerald, vamos falar, Teco, daquela letra escrita pelos jogadores da seleção brasileira. Pois é, Milton, foi ontem, o dia D e a hora H, depois do jogo contra o Paraguai, os jogadores prometeram, né? Prometeram quinta passada, né? Foi quinta que eles prometeram que depois do jogo todos nós saberíamos o que eles de fato pensam e têm a dizer. E eles disseram que são contra a Copa América, acham inapropriado, mas que vão jogar a Copa América porque nunca dirão não à seleção brasileira. Ponto. Acabou. Acabou. Sabemos, ponto. Você quer o que mais? Obrigado até amanhã. É. Bola rolando, domingo a gente joga, tamo aí, esperamos o professor Tite nos convocar e continuar essa, aliás hein, o Tite é o, podia ganhar um título o Tite, né? Ele é o rei das eliminatórias, né? É, mas peraí, mas não vamos ser injusto, primeiro com o Tite, assim. Mas eu não tô sendo injusto com o Tite, eu tô sendo justo. O cara, o cara, o cara é um matador na eliminatória, pelo amor. Não, porque parece que o Brasil não é, só ganha jogos importantes, não é verdade, o problema é que os europeus, eles criaram uma estratégia excelente que é não jogar com o Brasil e a Argentina. A gente só joga com os europeus importantes na Copa do Mundo e perde, porque não tem intercâmbio. E aí o futebol sul-americano, que é chefiado por gente que a gente tá vendo aí, né? Todo dia, né? Gente da pior qualidade, coloca a gente nesses confrontos que não valem nada, né? Eliminatório, um monte de jogo, agora a Copa América, os mesmos times jogam de novo. E aí é isso, a gente não tem intercâmbio, fica, 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 é que nem campeonato brasileiro, né? Ficar parecendo que o Gabigol é melhor que o Messi, né? Aí você põe o Gabigol pra jogar com o lado do Messi, o Gabigol é o Gabigol, né? Tem os parâmetros, é o problema que a gente não consegue romper com isso. Agora, em relação ao que os jogadores falaram, era esperado, acho que eles não iam passar muito disso, agora a queda do Caboclo mudou muito o cenário, né? Quando eles falaram na sexta-feira, o Caboclo era presidente, tava no campo ali, inclusive tá do lado deles ali, lá no estádio do Internacional, né? Domingo ele caiu, acho que mudou o cenário. E eu acho que eles também têm uma preocupação que eu acho assim, que não é, que não pode ser descartada, que é entrar no meio dessa loucura política que a gente tá vivendo, essa polarização. Qualquer decisão que eles falem, tomem ali mais intensa, vai parecer que eles são contra Bolsonaro, a favor de Lula. Eu acho que também nesse sentido, acho que as pessoas também têm que começar a ficar mais espertas pra não virar joguete e desviar o foco do que é importante no Brasil, que é CPI, que é falta de vacina, que é cloroquina, que é Manaus sem oxigênio. É importante entender o contexto total, né? Não é tão simples assim. Mas é, acho que cê tá certo, acho que cê tá certo em tudo que cê falou. Mas, mas, então eles eram contra o que, na verdade? Eles eram contra o jeito que eles foram comunicados, que é ter Copa América? parece que cê. É, mas é, mas aí, 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 enfim, aí eles estão parcialmente certos, né? Porque eles queriam que o presidente, cabe ao presidente da CBF o que ligar pra cada um deles e falar, ô Neymar, tudo bem? Tudo bom? Ó, seguinte, tô pensando em fazer a Copa América no Brasil, você topa? Entendeu? É um negócio meio estranho também, né? Eles serem contra, eles serem contra o presidente, ok. Eles serem contra um monte de coisa, ok. Mas, do jeito que ficou aparecendo também, parece que eles ficaram chateados do jeito que foram comunicados que teria a Copa América. Pô, tem coisa mais importante pra eles ficarem bravos também, né, cara? É, mais ou menos, acho que o Caboclo foi lá e também esculhambou os jogadores, né, quando foi falar isso, né? Acho que teve um jeito de falar coisa, né? Acho que o Caboclo, as ações do Caboclo são completamente, acho que não, são muito estranhas há um bom tempo. Acho que eles não estão, o problema é mais longo do que a questão da escolha da Copa América. Acho que eles estavam sendo estufiados com uma pessoa descontrolada. Eu acho que eles estavam... Não, mas eles podiam ter dito isso. Eles podiam ter dito isso. Concordo, concordo com você. Cara, fomos maltratados por um cara, não gostando do jeito que ele falou, agora que ele saiu, o problema tá resolvido, ponto. Era ok. Concordo. Dan, você ia comentar algo, Dan. Eu? Não? Não, estou assistindo de camarote. Você tá comendo pipoca aí, é isso? Não, eu tô concordando com os dois. Eu acho que os jogadores sacaram o que ia ser usado numa competição que não era pra ser no Brasil. Tornou bem o Brasil de uma hora pra outra e eles não... Eles achavam, acredito eu, que a Copa América não ia mais ter. Ela fez um vácuo aí, né? Então não só passou a ter, como passou a ser no Brasil, passaram a ser usados politicamente, ficaram incomodados com isso, e o cara ainda foi mal educado. Parece tudo o seguinte, o grande incômodo era com o presidente da CBF, né? E aí não é porque não comunicou agora ou deixou de comunicar, mas é pelo conjunto da obra. E aí gerou aquele desconforto na seleção brasileira, desconforto desfeito à medida em que ele é afastado nesse momento. Enfim, tudo que eu tenho pra dizer é o seguinte, Pascual Júnior, toca ela e fica tchau. Beijo pra vocês. A gente estragou tudo com esse papo, a gente estragou tudo com esse papo, né? Ah, foi bom, gostei da conversa, gostei da conversa. Just who can solve its mystery Why should it make a fool?